Começou a segunda temporada do Brazuca FC e a gente fez uma reformulação completa, vendemos vários jogadores e contratamos praticamente um time inteiro novo, inclusive o experiente Tyson. E também tivemos até uma venda que ninguém esperava, recebemos uma proposta de 10 milhões de euros pelo Pirani, que era titular, e obviamente a gente vendeu, além de vender o Riquelme também. Com isso, depois de várias compras e vendas, a gente tem um orçamento ainda disponível de 34 milhões, e faltam apenas 3 dias para encerrar a janela de transferência. Com as novas contratações, o time ficou muito melhor que temporada passada. Destaque para Marcos Antônio, que é um fenômeno, pelo menos no nosso time. Eu acho que como a gente tem um orçamento agora um pouco mais folgado, dá para a gente tentar contratar um jogador de peso. Se você pensou no Neymar, você pensou errado. Obviamente não dá para sonhar com o Neymar ainda, um dia quem sabe. O jogador que a gente está sonhando é o Evander, ele joga na MLS, ele tem 77 classificações geral e tem 26 anos apenas. Ou seja, ele já não é um jogador jovem, mas também já não é um jogador tão velho, ele está naquela idade boa demais para render no gramado. Mas tem várias coisas aqui que me chamam a atenção nele. Primeiro que ele tem 4 de fintas e 4 de perna ruim, isso é bom. Segundo que ele tem vários play styles, como passe direto, passe longo, técnica, firula e trivela. Ele é muito completo. Ele joga de meio campo central e meio campo ofensivo. Na nossa tática, a gente usa muitos jogadores nessas posições, na verdade. Então, ele está valendo 13 milhões, porém o time não quer vender ele. A gente vai pagar a sua multa recisória, 20 milhões e vai ser a contratação mais cara da história do Brasil QFC. Vamos oferecer 20 mil euros para ele desse salário. Vamos ver se ele vai aceitar, ele aceitou e temos a nossa nova contratação. Evander está sendo apresentado nesse exato momento. Aproveitando, já deixa aquele seu like e se inscreva no canal, dá aquela força. Olha como vem o nosso treinador aí, mano. Sem camisa, como sempre, né? E vamos ver o que a direção achou dessa contratação. Foi uma contratação cara. Classificação geral 78, já ganhou um pontinho, tá? Era 77 e chamaram de novo o craque. Olha isso, hein? Só que acharam a negociação péssima. O valor de mercado dele é 13 milhões, mas o time não queria vender, né? Então a gente pagou mais caro mesmo. Enfim, vem pra ajudar. Com isso, Evander vem pra ser titular do nosso time. Aqui no lugar do Tyson, que é um bom jogador, né? Tem sua história, mas já é mais velho. E depois da contratação, nos sobrou 13 milhões de euros, mas estou pensando em poupar esse dinheiro para a próxima janela de transferência. E com isso, subi a nossa maior promessa de todos os tempos. O Eduardo Correia, que, mano, nos custou 5 milhões de euros para trazer para a nossa base. Então, mano, ele tem tudo para ser uma grande promessa. E como a gente não tem um ponto da direita reserva, a gente vai precisar dele. Então assim fica o nosso time no momento. O Evander vem para ser titular e o Correia vem para ser opção no banco aí para jogar no lugar do Sauer. Talvez a gente contrate mais o meio campo central ainda. Ou então a gente espera para conseguir subir o jogador da base bom para ser também um bom reserva aqui de volante. No último dia da janela de transferência, a gente tem um jogo contra esse time que subiu com a gente, acho que, temporada passada. Ele estava lá na quarta divisão. E, bom, a gente está na primeira posição aqui com 15 pontinhos. Eles estão em segundo. É jogo quente. E vai ser a estreia também do Evander. Vamos ver como que vai ser isso aqui. E aqui o Evander já fazendo a bola rolar, indo para cima. Vamos ver como é que ele vai sair com a camisa do Brazuca. Voltou para ele. Duas, três vezes. Marco Antônio. Pressão do time. Evander de novo. Que isso, mano? Os caras estão bloqueando tudo lá. Antônio cruzou. Sauer. Defesaça, mano. O time está bem. Gostando do time. Se manda o Gustavo Sauer. Evander. Colão. Antônio. Ah, mentira que o Antônio perdeu, velho. Outra bela do time. Evander. Tem a chance de fazer. Vai o Evander bater. Na estreia dele. Tique ser dele. Não tem jeito, né? Já vai mostrando que veio para ajudar e muito. O time não estava conseguindo fazer isso. O gol. Teve várias chances. E aí ele bateu firme, hein? Olha o Sauer. Boa jogada, hein? Evander. Goleirão. Quase, quase, quase. Goleirão não foi bem, não. Vencemos por 1x0. O time que estava ali na segunda posição. Cara, foi um jogo muito melhor do nosso time do que eles. Eles vieram na tática de ficar retrancadinho e deu certo. Mas a gente venceu. Quer dizer, não deu certo, né? Porque eles perderam o jogo. Deu certo que eles não tomaram uma goleada. E bom, como a gente subiu aquela nossa super promessa, a direção gostou muito. Olha só, nós nos orgulhamos muito no desenvolvimento da base. Continue com um bom trabalho. Esperávamos contratar um futuro astro para o nosso time e você atingir esse objetivo. E eu falei para vocês em outros vídeos que tem que tomar muito cuidado com isso aqui, senão você vai ser demitido do seu time. Então, se você está jogando modo carreira, presta atenção nos objetivos. E eram os objetivos que a gente estava precisando fazer aqui da categoria de base. E agora a gente completou. Aquele moleque que a gente subiu ali para o time titular, ele é brabo. Não jogou ainda, não insereu, mas ele é brabo. Tem um futuro incrível. Falta uma horinha para a janela acabar, fechar a janela de transferência. E eu decidi não contratar ninguém mesmo. Então, se a gente precisar de algum outro jogador, a gente vai tentar buscar na base. A gente vai terminar aqui com 13 milhões de orçamento. E pensando já numa próxima janela, talvez a gente vai ver as necessidades do time. E aí a gente vai lá e busca algum jogador se precisar. Bom, pelo jogo que o Evander fez, já deu para ver que ele é diferente. Ele ganhou a camisa 10. Então, ele vai ser o nosso 10 dessa temporada. Agora a gente vai pegar o Bolton, que tem 10 pontos no momento. De novo, Evander meio que... Mano, joga muito, tá? Só foi eu falar, o cara é o passe. Vai estar jogando muito. Olha o Marco Antônio. Era no Caio Jorge. Eu não sei por que a bola não foi lá. Eu tentei. Eu mirei para lá. Boa, tabela. Jogadaça. Olha o Anthony. Vai, Anthony. Bate cruzado. Não bateu cruzado. Para fora. Será que a gente vai tomar um golzinho no finalzinho? Henrique. Boa. Escanteio. Jean está lá. Não está lá, não. Nossa, que milagre. E acaba, hein? Nosso primeiro jogo ruim, de fato, nessa segunda temporada. O time jogou mal. Bom, se passaram dois dias e a gente já tem outro jogo. Um jogo atrás do outro, a gente tem que se recuperar desse empate aí que foi, mano, um jogo muito ruim do nosso time. O segundo colocado já chega ali pertinho de novo, ó. O time vai estar um pouco cansado. Então, eu estou pensando em a gente ir com o time reserva. E vai ser a estreia do Correia como titular. Nossa grande promessa. Luiz Passo tenta de fora da área. Tentou, né? Tocou bem. André Luiz. Caramba, quase. Que defesa, mano. Toca no Correia, ele leva. Opa, opa, seu juiz. Foi pênalti, não? Olha o Correia. Bateu de fora da área. Tentou, hein? Tentou. Olha só. Tyson. Mano, está dando tudo errado para a gente nesses jogos. Olha o gol que o Tyson perdeu. Não estava impedido? Estava, estava impedido. Braço, estava impedindo. Mano, o braço não conta, não é? Só é o ombro. Ombro que conta, não é isso? Tocou bem no Lisieiro. Lisieiro! O que está acontecendo com a pontaria desse time, velho? Mais um 0x0. Tudo bem que foi o time reserva. Mas, mano, os caras acharam a tática para bloquear o nosso ataque. Eles simplesmente botam todos os jogadores atrás ali. Cinco jogadores na frente do gol. A gente chuta, não entra, não tem jeito. Quando a gente chuta e não tem jogador na frente, a bola está indo para fora. Mesmo assim, com o empate, a gente segue na primeira colocação aqui com 20 pontinhos. Tudo bem que o time que está na segunda posição tem um jogo a menos. Eles jogaram o jogo deles e perderam. Melhor para a gente, que a gente está com seis vitórias, dois empates, nenhuma derrota, nove gols marcados e a melhor defesa só tomou um gol. Bom, o time titular está descansado. A gente precisa ter uma vitória com o Vicente. Não tivemos ainda nesse vídeo aqui. Vamos fazer o seguinte? Primeiro, a gente vai testar a força do nosso time. A gente vai pegar esse time aí. Testando a força através da simulação. Vamos ver o que está acontecendo. O time ganha, ganha bem. Vai lá e mete 4x0. É isso. Vitória com Vicente. Antony, Caio Jorge, Kaique e Evander marcaram os gols. E bom, a gente tem agora a estreia aqui no EFL Trophy. A gente foi campeão temporada passada. E agora a gente vai jogar de novo. Vamos começar aqui no grupo C, Sessão Sul. O jogo vai ser fora de casa. É um troféuzinho que é curto, né? Ali a fase de grupo, vocês viram. É meio estranho, né? Só tem três times por grupo. O time titular está completamente descansado, tirando o Arthur. O Arthur, eu tenho que achar uma reserva para ele. Vou ter que chamar, com certeza, um guri da base aí para cobrir o espaço dele. Mas vamos seguir aqui simulando para ver se vai ter a resposta de novo do time 2x0. Venceu legal também um jogo fora de casa. E agora, voltamos a jogar pela EFL League One contra o Lincoln. Tem 11 pontinhos. Três jogos seguidinhos aqui, um atrás do outro. Por isso que é legal ter o elenco, né? Essa temporada, a gente tem um elenco muito melhor aqui. A temporada passada, a gente consegue fazer esse revezamento. Então, o time reserva vai jogar, mas teremos uma substituição aqui. O Arthur não vai para o jogo. Quem vai jogar no lugar dele vai ser o nosso zagueiro, o Caíco, que é titular, tá? Ele vai jogar ali, porque o Arthur está muito cansado mesmo. E o Sauer também não joga aqui. O time reserva é quem joga, é a nossa promessa, o Correia. E agora, eu quero testar a força do time reserva também. Vamos lá. Foi! Vencemos! Vencemos 1x0 o primeiro gol da nossa super promessa. Correia faz ali o seu primeiro gol com a camisa do Brazuca. E o Tyson perdeu um pênalti, poderia ter sido 2x0. Nosso jogo agora é contra o Holterhan, que tem ali 11 pontinhos. E está muito mal, né? Eles estão quase na zona de rebaixamento. Quase não, né? Como tem muito time nessas ligas inferiores aqui da Inglaterra, eles ainda estão longe. Estão ali na 17ª posição. Só para vocês terem uma ideia, tem 24 times. É muita coisa. Vamos para o jogo, dessa vez eu vou controlar. Vamos ver se a gente consegue ter uma vitória convincente comigo no controle. O Anthony já puxando aqui. Traz para cá, toca no Caio Jorge. O Caio Jorge sai da marcação. Cara, que isso, gente? A Zica continua comigo. Marco Antônio. Boa bola, Evander! É isso que eu falo. Joga simples, time. Lindo passe do Marcos Antônio para o Evander. O camisa 10 faz. Caramba, mano. Que marcaçãozinha. Evander bateu. Pegou o goleiro, velho. Tyson na bola. Cruzou. André Luiz! Acabou de entrar e testou firme. 2x0. Mano, o Caio Jorge, que se cuide, hein? Ele não tem jogado bem. Tyson, boa bola para o André Luiz, hein? Já fez a fita. Olha o André Luiz. Olha o André Luiz. Que isso! O artilheiro está de olho na vaga de titular, hein? Ele faz o terceiro. E dá uma simuladinha ali brincando, ó. Que bola, velho! O Washington entrou para o cruzamento. André Luiz, hat-trick! Está maluco, velho. Está maluco. O cara entrou iluminado demais. Final de jogo. 4x0. Vencemos bem. Um show de André Luiz, que entrou no lugar do Caio Jorge e meteu um hat-trick. Que doideira. Vitória linda por 4x0, rapaziada. Agora a gente tem um jogo pela Copa. E olha, a gente vai pegar o Leeds. Um jogo, então, pela Carabao Cup. Na primeira fase. A gente ganhou desse time aí por 3x0. Aí na segunda fase, ganhamos 4x0 aí a partida contra o Criston. E agora temos um time de Premier League. Terceira fase. E bom, vamos ver como é que o time vai. Primeiro deixa eu dar uma olhadinha no relatório dos caras. O destaque é o atacante Benford. Nosso time está completinho. O Marcos Antônio está cansado. Isso é ruim. Mas ele vai para o jogo que ele é muito importante. Não tem o que fazer. É um jogo muito difícil. Bom, não sei se é um time que está na Premier League. Eu acho que está na segunda divisão. Mas não deixa de ser um time forte aí. E tem tudo para ser um jogo pegado. Vamos lá, vai. Vai ser um bom teste para o nosso time. Boa bola, boa bola, Antony. Antony ganhou na velocidade. Vai o Antony, Antony, Antony. O Brazuca sai na frente com uma arrancada linda do Antony. Que faz uma temporada bem abaixo. Mas agora foi importante. Foi muito importante. Ele finalizou muito bem, mano. Primeiro passe lindo do Caio Jorge. Como ele correu bem e finalizou bem, mano. Simando o Antony. Toca no Caio Jorge. Caio Jorge na trave. Meu Deus do céu. Não pode perder Caio Jorge. Rapaz do céu. Contra-ataque vai ser uma... E agora, hein? E agora? Na trave. Meu Deus do céu. Que isso? Que jogo maluco. Vamos embora. Nossa, o Antony está demais. Bota na frente. Se manda. Lá vai o Antony. Não cai o Jorge. Vai, cai o Jorge. Dois. Dois. Que partidaça do Brazuca. Cai o Jorge para dar aquela zoadinha. Para dar aquela zoadinha. Mas que partida faz o Antony. Olha como ele leva bem. Solta no Caio Jorge. Dessa vez o Caio Jorge não perdoa. O cara passou no meio de dois. Passou no meio de mais um. Não, 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 não. Foi passando no meio de todo mundo. Nossa defesa que é sólida. Não conseguiu segurar. Já ligou aqui na frente. Vizeiro. Dominou. Ia tentar o lançamento. Ia dar ruim. Mas não importa. Ganhamos essa maluquice aqui. Eliminamos o Leeds. Cara, o que foi isso, velho? Olha como foi o jogo. Foi muito disputado. Eles jogaram muita bola. A gente começou melhor. Mas no segundo tempo eles vieram forte para cima. E o Jean salvou a gente ali de uma maneira, amigos. Bom, passamos de fase. Pode comemorar. E aqui o destaque com o Jean. Em defesa decisiva do Jean contra o Leeds. Bom, só para vocês terem uma ideia. O Leeds é o primeiro colocado da EFL Championship. É a segunda divisão aí. Está subindo para a Premier League, o Leeds. É, foi um jogo pegado. A gente conseguiu eliminar o primeiro colocado da segunda divisão. E agora a gente vai pegar o Reading. Fora de casa. O time está descansado. E olhando aqui na tabela, depois a gente tem uma semana de descanso. Se não aparecer um jogo de Copa ali no meio. Então dá para a gente ir com o time titular. Mas dessa vez a gente vai fazer a simulação rápida. E vencemos. É isso. O Marcos Antônio faz o gol. E o David Washington, que entrou no lugar do Antônio, também fez o dele. E no finalzinho, o Ejari acabou diminuindo. A gente teve mais posse e mais finalizações. O Brazuca está com tudo. Entre em destaque aqui, inclusive nas notícias. O Brazuca dá novo um passo rumo ao título. E também se liga. O Washington e o Evander brigando aí pelo título de jogador do mês. Mas quem levou foi o Haaland desse time aí. E não é Haaland. É Haaland. Haaland. Não tem um D no final. Não é o nosso Haalandinho. Na EFL League One, seguimos com 32 pontos. Muito bem. Sem derrotas até o momento. E o jogo agora em casa. Podemos seguir com o time titular. A gente foi para a partida e... Perdemos. What? Perdemos nosso primeiro jogo. Não é possível? O Taylor fez aos 3. O Sauer empatou. E o Taylor, de novo, fez 71. Então conhecemos nossa primeira derrota. Triste. Mas a gente vai recuperar isso. Bem, não é nada que nos dê uma ameaça, né? A gente está ali com 32 pontos, tranquilinho. Mas o segundo colocado também está chegando. Agora a gente vai pegar esse time que só tem 7 pontos, rapaziada. É o famoso jogo para meter muito gol. É o lanterna da competição. E depois da última derrota, seria muito bom vencer e vencer bem. Então a gente vai com tudo para cima desse time aí. Olha o Evander de novo procurando o Sauer. Sauer. Golaço. É isso, Brasil. 1x0. Vamos lá. Queremos vencer bem esse jogo aqui. Boa jogada do time. Marcos Antônio vai levando. Inacreditável. Que tirada linda do Kaique. O que eu quero dizer? A bola ficou com os caras. Jogadaça. Sauer de novo. Isso, gente. Não é possível. Boa, Caio Jorge. Girou bem. Traz a perna direita. Boa jogada dele. Golaço. É isso que eu espero de você, Caio Jorge. Todo mundo espera isso de você, Caio Jorge. Vamos para cima. Vamos mais. Boa jogada. Caio Jorge de novo. Vai ele. Bateu bem. O menino resolveu jogar 3x0. Boa jogada. Caio Jorge. Fala dele. Ele também faz hat-trick. Resolveu balançar as redes. E olha como ele bateu firme de novo, mano. E mais uma vitória para a conta. Com a vitória, vamos para 35 pontos. 5 pontos à frente do segundo colocado. E, bom, temos uma notícia bombástica. A gente vai enfrentar o Arsenal. Sim, o Arsenal pela Carabao Cup. Isso aqui vai ser histórico e vai acontecer no próximo vídeo. Então, fiquem ligados. Vai ser pela fase 4 da Carabao Cup. E o Brazuca FC segue indo muito bem. Tamo junto e até mais.